concentrará-nos 37,3%. O que é que isto significa? Novamente, o exemplo da semana passada, de cada 100 euros que a economia produz, 37,3 vão parar aos bolsos do Tesouro. Isto é do Estado. Ora bem, a malta costuma dizer ah, isto é o valor mais alto desde que o INE começou a coligir estes dados em 95. Não é preciso ir a 95. Isto é a maior carga fiscal de sempre. Portanto, a malta que anda para aí, muito lampeira, ah, não sei o quê, o Gaspar e o Passo Coelho e a Troika e o Diabo 4 carregaram os impostos, falem agora. É aqui um dos casamentos, ou falam agora ou não falam. Eu quero dar os parabéns aos socialistas, porque estão a sujeitar o país, com as suas talas ideológicas, e nomeadamente aqui à frente, os olhos, estão a sujeitar o país à maior carga fiscal de sempre. E há a maior pressão fiscal de sempre, que é uma coisa diferente. Já agora só uma coisa. Não se querem manifestar? Não querem rasgar as ventas? Chorar baba e ranho? É que, e já agora uma coisa, não querem explicar ao país que à conta de coisas como esta, os portugueses ganham pouco. Sabe que num país na Europa, onde a carga fiscal é muito elevada, ainda mais elevada do que em Portugal, quem ganha 1.500 euros e 2.500 euros, apesar de tudo, leva mais dinheiro para casa do que leva uma alguém em Portugal, que ganha o mesmo valor. Está a perceber isto? Isto é das piores situações da Europa. Eu gostava de ver essa gentalha toda, que andou a chamar nomes à troca, e ao Vítor Gaspar, agora a chamar nomes ao Costa e ao Medina. E agora ao João Liel e ao Mário Centeno. Fizeram estas figuras também. Não é? Na Foz do Rio Mira, alguns imigrantes contam sem dar a cara que são muitos em mil fontes, mas ainda vão ser muitos mais. Portugal é um país fácil de alcançar. Portugal tem sido um dos países que é apontado internacionalmente cometendo um pior controle das entradas e saídas de estrangeiros. Estou a falar de estrangeiros em geral. Os próprios Estados Unidos, há cerca de ano e meio, lançaram um alerta em que, entre os países em que não seria de fazer fé no controle, era Portugal. Uma parte da responsabilidade deles serem imigrantes ilegais é do próprio Estado português, porque nunca deveriam ter chegado a serem imigrantes ilegais, ou porque nem sequer entravam no Estado, no território do Estado, ou então teriam sido regularizados se estivessem em situação para isso. Portugal tem uma política de admissão e até de concessão da nacionalidade portuguesa completamente desbaragada, completamente desregulada. Há poucos países europeus que atribuam nacionalidade como Portugal faz, mas depois não controla de todo estes procedimentos. E por isso eu falava há pouco de um totalmente desregrado funcionamento das nossas instituições. E não é só o certo. É possível a segurança social não cruzar dados? Como é que é possível a segurança social não detectar que existem 144 pessoas estrangeiras na mesma morada num apartamento T2, T1? Isto é a realidade em Portugal. David garante ter feito várias denúncias. Os coitados dos inquilinos que são civilizados chamaram-me em pânico. A primeiro dia mostram-me um molho de cartas de cheques val da segurança social. E no dia a seguir veio algum tremolho igual. Eu andava com quase 15 mil euros numa pasta de cheques da segurança social. A quarta alteração à lei de imigração resultou de um texto negociado entre PS, Bloco de Esquerda e PCP, que fez de dois artigos excepcionais a regra. Quem vota contra podem sentar-se. Quem se abstém na generalidade foi aprovado com votos contra do PSA e do CDS e votos a favor das gestantes bancadas. Esta votação mudou o curso da história. Agora, para um imigrante obter uma autorização de residência em Portugal, já não precisa de um contrato de trabalho nem de um registro de contribuições. Basta que manifeste o interesse em trabalhar por cá, neste portal online do SEF, tenha uma promessa de contrato de trabalho e uma inscrição na segurança social e sem precisar de provar que está em Portugal. Para aproveitarem esta fragilidade da lei, há imigrantes que usam sistemas VPN para simularem que estão no país. Logo após estas alterações à lei, o SEF sentiu um aumento exponencial das manifestações de interesse de novos imigrantes. O número de pedidos aumentou drasticamente. Tenho ideia de quantas manifestações de interesse diárias começaram a cair no sistema após esta alteração à lei. Através de vários canais, alguns deles controlados por redes criminosas que passaram a fazer desse sistema e da legislação portuguesa o seu modelo de negócio, diariamente começaram a desigir centenas de pedidos. Não é aceitável considerar como válidas 400 inscrições no portal Sapa. A então diretora nacional do SEF, Luísa Maia Gonçalves, subscreveu um parceiro escrito por juristas do SEF que criticava as alterações à lei e avisava que este regime criava um efeito de chamada de forma descontrolada, diferente de toda a União Europeia. Foi demitida a diretora do Serviço Estrangeiros e Fronteiras, Luísa Maia Gonçalves, terá sido demitida pela Ministra da Administração Interna. Uma demissão relacionada com o incumprimento dos objetivos da tutela. O sexto às nove sabe que, na véspera da demissão da então diretora nacional do SEF, a ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbana de Sousa, exigiu que Luísa Maia Gonçalves fizesse declarações públicas a negar o efeito de chamada e o aumento exponencial dos pedidos de legalização de imigrantes. A ex-diretora nacional do SEF recusou e a demissão foi imediata. cerca de 3.400. No ano passado, mais de 28.000 títulos de residência. Ou seja, o SEF atribui uma média de 110 novos títulos de residência todos os dias. Está a dizer que Portugal se converteu desde 2017 numa fábrica de legalização de imigrantes para a Europa. É um balcão de regularização de cidadãos estrangeiros que pretendem entrar no espaço europeu. O que te trouxe? Um balcão ali na Índia é muito balcão. Muito balcão. E nós pagamos 16.000 euros. Ele encontra alguma similitude em algum país de Europa. O conhecimento desta situação por parte das redes criminosas leva a apontar as suas baterias ao nosso sistema de legalização. Este sistema pela sua vulnerabilidade e pelo seu facilitismo acaba por atrair todos quantos procuram a legalização no espaço europeu. Porque sabem que aqui vão obter a sua residência de uma forma certa sem um efetivo controle porque é impossível a qualquer entidade seja ela de serviços estrangeiros de fronteiras ou outra controlar um volume avançador como este. Está a dizer-me no fundo que o sistema é impossível de fiscalizar. Sim, completa. O número é grande e confirma as queixas dos funcionários do Fisco. Só este ano a autoridade tributária já fez meio milhão de números de identificação fiscal para estrangeiros mais do dobro dos anos anteriores. estão a esgotar os serviços e os funcionários não conseguem tratar de tudo. Cerca de 80% desta fila é para níveis. Nós praticamente ultimamente não fazemos mais nada se não estar a fazer níveis. Se tínhamos na média dos últimos anos 200 mil nos números de identificação fiscal e no último ano temos meio milhão é um número associado porventura a enorme avalência de imigração em Portugal. e no último ano